Já estamos de volta com o Bande Cidade. Você acompanha o nosso programa em Parnaíba e região através do canal 5.1. Estamos também ao vivo pelo Facebook. Se você está saindo de casa, está pegando trânsito, de repente não pode continuar assistindo pela TV, então acesse-nos pelo Facebook no arroba TVBandePiauí. Lembrando que estamos também no Instagram com todos os bastidores do programa Bande Cidade. E as denúncias, as informações, um flagrante que você fez pode ser enviado pelo WhatsApp através do número 994489794. E a Legião da Boa Vontade enviou alimentos hoje ao sertão piauiense. Eles serão doados a famílias carentes da região. A Copa do Mundo pode até não ter sido tão boa para a seleção brasileira. Mas há quem se beneficiou desse período. A Legião da Boa Vontade lançou a campanha Fiz um Gol pela Infância Brasileira. Durante todo o período do Mundial, disponibilizou uma plataforma online para receber doações. A assistente social da LBV explica os objetivos da campanha. Consiste em doações de cestas básicas, uma cesta mais especial, como a gente fala, para famílias que moram na zona rural de Valença, aqui em Teresina, em Piauí, Valença, e Amarante. Aí vão ser 200 famílias que vão ser beneficiadas. As doações para a campanha Fiz um Gol pela Infância foram feitas durante o período da Copa. As pessoas contribuíram com uma quantia em dinheiro através do site e esse valor foi revertido em alimentos. E aí foi lançado na mídia, né? E aí no site, a pessoa entra no site da LBV, e aí tem a campanha e a pessoa diz o sim, né? E aí a gente faz as doações, que é revestida, no caso, em cestas básicas. A Legião da Boa Vontade realiza trabalho de doações durante todo o ano. E para a escolha das cidades que recebem esses benefícios, é feito um mapeamento pela instituição. Então a LBV já tem esse trabalho de acompanhar algumas cidades do interior. Então, assim, geralmente quando tem essas campanhas, são eleitas algumas cidades. Aí vai depender de todo um diagnóstico que a gente faz, acompanhamento mesmo das famílias, necessidade das famílias, a questão da renda. E aí são encaminhadas, agora no caso, as cestas básicas, mas também já foram distribuídas no período, assim, no comecinho do ano. E o nosso convidado de hoje do Band Cidade é o pré-candidato ao governo do Piauí, Fábio Sérvio. Olá, Fábio, boa noite. Boa noite, Francisco José. Boa noite aos telespectadores. Satisfação estar aqui hoje com você. Você tem se apresentado como sendo o candidato de Bolsonaro ao governo do estado do Piauí. Como é que tem sido esse trabalho de pré-campanha na capital e no interior do estado? Muito intenso. A gente começou o trabalho pelo interior do estado, visitamos cerca de 90 cidades, né? E é uma candidatura que representa uma ruptura com esse momento atual que a gente vive no Brasil, como é também a candidatura de Jair Bolsonaro, né? É uma candidatura leve, é um momento político que precisa e requer envolvimento das pessoas, novos protagonistas no processo político, para a gente dar uma oxigenada nessa mentalidade hoje da administração pública, da gestão, tentar corrigir essas falhas e esses vícios, principalmente os vícios que tomaram de conta da política e que estão aí evidentes, a Lava Jato, né? Os conchavos eleitorais, as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, prometendo tudo sempre igual, né? É uma luta para renovar a política do Brasil e a política do estado do Piauí. Bom, os candidatos, inclusive, os pré-candidatos têm colocado essa como sendo uma questão crucial, a falência do estado, a dificuldade financeira do estado. Como é possível, por exemplo, caso o senhor seja eleito, administrar o Piauí com tantas dificuldades, do ponto de vista financeiro? Não é fácil, mas se torna execuível, possível, se você entrar numa eleição de maneira limpa, sem compromisso. Porque o erro começa no período eleitoral. O erro começa quando você vê se juntar, como abelhas, muitos políticos em torno de uma candidatura. Ali o estado já está todo loteado. Bolsonaro, por exemplo, não aceitou isso. Nós aqui no Piauí também não aceitamos. Nós estamos apresentando o Bande Cidade e conversando hoje com o publicitário Fábio Sérvio, que é pré-candidato ao governo do estado do Piauí. O PSL realiza no próximo dia 4 de agosto a sua convenção. Qual a expectativa e como é que o partido se articula com relação às candidaturas, também a deputado estadual, a deputado federal e a senador? Pronto. O PSL entra nessa eleição com um propósito, fazer uma política diferente. Nossa convenção vai ter o lançamento de cerca de 50 pré-candidatos, entre deputado federal, entre deputados estaduais, entre senadores. As pessoas são compromissadas com o projeto de Piauí, com o projeto de estado. Cada um está abrindo mão da sua convivência familiar, da sua empresa, do seu trabalho, para contribuir com o estado do Piauí. Isso a gente precisa valorizar e entender. São soldados de um novo exército que surge no país, que tem um capitão, que é Jair Messias Bolsonaro. A gente entra com a certeza de que a gente vai fazer uma campanha limpa e muito bonita, muito séria, com pessoas que estão realmente compromissadas com o novo Brasil e com o novo Piauí. Pré-candidato, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Bande e boa noite para o senhor. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Satisfação. Em Luiz Correia, a Polícia Civil prendeu oito pessoas responsáveis por comandarem o tráfico de drogas no município. Foram apreendidos 55 LSD, meio quilo de maconha, crack, mais de 700 reais em dinheiro, além de televisores e diversos outros produtos de furto e roubo. Na cidade de Campo Maior, a Polícia Civil prendeu em flagrante Francisco Edivan Lopes Cavalcante, portando uma CNH com informações falsas no município. O suspeito tinha mandado de prisão em aberto pelo estado da Paraíba, por roubo a banco, e foi transferido para a penitenciária José Arimatea Barbosa Leite. Na cidade de Picos, o velório de um bebê foi interrompido pela polícia para investigar a causa da morte. A família registrou um boletim de ocorrência após a suspeita de negligência médica. O parto ocorreu no Hospital Regional Justino Luz, no município. O bebê nasceu com vida e morreu após alguns minutos. Em Lagoinha do Piauí, o Conselho Tutelar realiza palestras de educação no trânsito para os pais de adolescentes do município. O objetivo é inibir o número de menores de idade pilotando motos sem a carteira de habilitação e reduzir a punições aos responsáveis. As palestras acontecerão todas as quartas-feiras na sede do Conselho Tutelar. Agora vamos com a previsão do tempo para amanhã. Em Teresina tem mínima de 22, com máxima de 35 graus. Em Parnaíba, a mínima é de 23 e a máxima 34 graus. Na cidade de Batalha, tem mínima prevista de 21, com máxima de 34. E em Uruçuí, mínima de 22, com máxima prevista de 34 graus. Confira no próximo bloco. A Ussa Marcha pode ser transferida após vinda de especialistas em ursos ao estado do Piauí. E a nossa pergunta de hoje é sobre funcionários públicos que ocupam mais de um cargo. Qual é sua opinião a respeito desse assunto? Olá, meu nome é Neumar. Eu moro na Zona Sul, aqui de Teresina. E eu não concordo com a pessoa ocupar dois cargos, duas vagas, no órgão público. Porque simplesmente quando ele desempenha uma boa função em um, com certeza no outro ele não vai desempenhar uma boa função. Oi, eu sou a Ana, sou do Piauí, da cidade de Pedro II. A questão do acúmulo do cargo, quando não há nenhum prejuízo para a empresa e nem para o funcionário, isso deve ser legal. Por quê? Porque dá uma oportunidade num país como o nosso, das pessoas terem uma renda maior. Eu, Maria Betânia, não concordo que uma pessoa ocupe duas vagas de emprego. Eu não concordo que a pessoa tenha dois empregos públicos, né? Porque na vida privada também é a mesma coisa. Eu, Maria Betânia, não concordo que uma pessoa ocupe duas vagas de emprego.